E aí gente, continuando a nossa saga sobre o folclore brasileiro, nós vamos viajar hoje para o nordeste do Brasil e conhecer uma lenda que nasceu lá e se espalhou para o resto do país, a lenda da Moura Torta. Eu sou a Laís e sejam bem-vindos. Os relatos mais antigos dessa história vêm do Piauí, uma região semiárida com vegetação da Caatinga, formada a maioria por cactos. Por causa desse clima e por causa da falta de infraestrutura pública, existem comunidades que até hoje precisam buscar água em rios, riachos, córregos e essas fontes não são tão abundantes lá. Isso influenciou que várias lendas da região tivessem participação de córregos e pequenos trechos de água. A água é um dos recursos básicos para a sobrevivência humana, então claro que ela vai aparecer na maioria das histórias. Mas é interessante olharmos como que ela aparece porque isso já nos diz muito sobre a cultura local. Os rios eram tão importantes que às vezes eles se tornavam personagens das histórias e nessa história de hoje ele é um narrador. Essa lenda ela se adapta conforme a região que ela é contada, mas a versão mais famosa é a que o narrador é o próprio rio e ele vai contar para nós a história de três irmãos, uma dozela e uma bruxa. Como acontece com as lendas folclóricas, essa também tem várias versões e eu vou focar hoje na mais famosa. Vocês podem ter ouvido falar dessa história que conta a versão em que os homens são três príncipes. Mas isso acontece porque a origem da lenda ela vem de fora do Brasil e de uma época onde existiam príncipes e eles eram famosos. Depois que ela veio para o Brasil ela ganhou mais a carinha da nossa terra e eu vou focar nisso. Havia três irmãos, filhos de um fazendeiro muito rico e donos de muitas terras. Eles estavam decididos em viajar pelo mundo antes de fixar raízes como herdeiros da fazenda. Antes de partirem, seu pai lhes deu uma melancia para cada e disse Essa melancia saciará a fome e sede de vocês, mas lembrem-se de só abrirem ela quando estiverem perto de um rio ou regato. Assim partiram os três irmãos, um para cada lado em busca de aventuras. Até que o irmão mais velho andou e andou e sentiu sede. Não aguentando mais esperar, partiu a melancia e lá de dentro saltou uma moça linda, a mais bela dama que o rapaz tinha visto. Ela então disse Por favor, me dê água, senão morrerei. Assustado, o homem se recuperou do choque e da surpresa e olhou para os lados, procurando uma corrente de água, mas não encontrou nada. A moça então caiu morta no chão. O irmão do meio também andou, andou e andou, até que estava com tanta sede e fome que não aguentou mais. Mesmo lembrando do conselho do pai, o rapaz partiu a melancia sem saber se havia água por perto. Uma jovem linda pulou da fruta e fez o mesmo pedido por água. Como ele não conseguiu achar nada, a jovem caiu morta no chão. O irmão mais novo, mais astuto que os demais, andou, andou e andou, até que também sentiu sede e fome. Mas lembrou das palavras de seu pai. Decidindo seguir as instruções, ele andou mais e acabou desmaiando de exaustão. Quando acordou, ele ouviu sons de água ao redor. Juntou a força que lhe restava, levantou e achou o rio. O jovem se banhou, bebeu muita água e decidiu enfim cortar a melancia. Uma jovem saltou de dentro da fruta. Ela era ainda mais bonita que as duas anteriores. Me dê água, senão eu morro. Ela disse. Sem demora, o rapaz pegou um pouco de água e levou até a moça. Os dois ficaram encantados um com o outro. Foi amor à primeira vista. O rapaz prometeu casar-se com ela, mas antes precisava conseguir roupas apropriadas para ela, já que ela vestia apenas trapos. Ele pediu para que ela subisse na árvore, ao lado do rio, e não descesse até que ele voltasse com as roupas. O que ela fez prontamente. Um tempo depois que o rapaz partiu em busca das roupas, a jovem escuta alguém se aproximar. Uma moura torta, muito encurvada e muito feia, vinha chegando. Ela carregava uma vasilha grande para buscar água do rio. A jovem ficou quieta e escondida em cima da árvore. A moura chegou até a beirada, resmungando que trabalhava demais e era maltratada por seus patrões. Tudo é a moura torta, tudo é culpa dela, tudo sobra para ela. Coitada da moura torta, malditos patrões que maltratam a moura torta. Ela repetia e repetia. Ela mergulhou a vasilha na água e quando puxou de volta, viu o reflexo de uma moça belíssima. Ela imaginou ser ela mesma, já que não sabia da jovem em cima da árvore. Então ela disse, Ora, moura torta é linda. Se moura torta se parece assim, moura torta não precisa ficar pegando água e trabalhando desse jeito. Ela jogou a vasilha que se quebrou no chão e voltou emburrada por onde veio. Alguns minutos depois, lá vem a moura torta reclamando de novo, carregando uma nova vasilha para pegar água. Ela se queixava da surra que tinha tomado dos patrões por aparecer sem a vasilha e dizendo que foi muito insultada por eles. Novamente ela enche o recipiente e quando puxa, vê o reflexo lindo da jovem. Incrédula e cheia de raiva, ela joga a vasilha no chão que também se quebra. Não aguentando a cena, a jovem em cima da árvore começa a rir. Moura torta se assusta e olha para cima, percebendo o engano que cometeram. Desce aqui, moça, desce aqui, ela disse. A jovem respondeu que não podia, pois tinha prometido ao rico fazendeiro que esperaria por ele ali. Tramando um plano ardiloso e pensando nas riquezas do fazendeiro, Moura sobe na árvore e começa a conversar com a moça, ganhando sua confiança. Quando estava perto o suficiente, Moura tira um alfinete da roupa e crava na cabeça da jovem, que na mesma hora se transforma numa linda pombinha branca e sai voando. Quando o rapaz retorna, ele vê a Moura torta no lugar da sua prometida. Mas a Moura é mais rápida que ele e diz. Você prometeu se casar comigo, tem que cumprir a sua palavra. Mesmo infeliz e arrependido, o rapaz era homem de palavra e leva a Moura torta consigo de volta à fazenda. Em poucos dias, a Moura já mandava em todos e os tratava com desprezo. Em uma manhã, o jardineiro da fazenda andava em meias árvores e ouvia uma pombinha branca dizer. Jardineiro, jardineiro, como vai o herdeiro com a sua Moura torta e o casamento? Isso se repetiu até que o jardineiro resolveu contar para o rapaz. Intrigado, o rapaz manda fazer um lacinho de ouro e pede que o funcionário use ele para capturar a pomba e trazer até ele. O jardineiro assim o faz, mas a pomba não se interessa em colocar o pezinho no cordão de ouro. Então o rapaz manda fazer um cordão de diamantes e dessa vez, a pomba maravilhada coloca seu pezinho dentro do laço. A pomba é levada para o rapaz, que se encanta com a beleza do bichinho. Quando a Moura torta fica sabendo que há uma pombinha branca na fazenda, se enfurece e ordena. Tenho desejo de comer essa pombinha, cozinhe ela para mim imediatamente. E o rapaz, muito triste, vai levando a pombinha até a cozinha. O caldeirão estava fervendo e quase pronto para o cozimento. O rapaz, que passava chorando e acariciando a pombinha até então, sente uma pedrinha presa na cabeça do animal. Ele puxa com força e arranca o alfinete da pomba, que na mesma hora se transforma na bela dama que ele conheceu no lago. Encantado com a descoberta, o rapaz refaz o pedido de casamento à moça. Eles se casam no mesmo dia e a jovem conta tudo o que aconteceu para o rapaz. Mas antes que algo pudesse ser feito, a Moura torta ouve sobre a pomba que virou uma donzela e foge o mais rápido possível da fazenda. Ela jamais foi encontrada. E é dito que até hoje a Moura torta ronda os lagos à procura de jovens para amaldiçoar. Então toma cuidado. Existem várias versões dessa história porque ela é muito antiga e é contada em vários países. As primeiras versões oficiais dessa história são europeias e contam com nomes importantes do tipo Irmãos Grimm. Mas é importante ressaltar que não quer dizer que eles que inventaram. Até porque os Irmãos Grimm eram famosos por adaptar folclores populares. E folclore popular, ele é de domínio público. Então quando alguém fica sabendo, todo mundo pode publicar sobre. Se, por exemplo, eu quiser escrever alguma coisa sobre a Moura torta, eu posso publicar sim. Italo Calvino, por exemplo, publicou Fábulas Italianas, onde ao invés de Três Melancias, tinham Três Romãs. Outro autor, o Afanas Ev, ele conheceu essa história na Rússia. E naquela versão, a moça só se transforma na pomba depois de se banhar numa fonte mágica. E na verdade nem é pomba, porque ele nomeou a história como A Pata Branca. Jean-Baptiste Basile, o autor da história Sol, Lua, Itália, que depois virou o famoso conto da Bela Dormecida, publicou As Três Cidras, por volta de 1634. Onde a pomba é cozida mesmo, só que quando o jardineiro joga a água do cozido no canteiro, nascem três pés de sidra. E a jovem reaparece com vida da terceira planta. Graças a Deus! Existem versões publicadas na Espanha, Portugal, Turquia, Itália, Magreb, Costa Rica, Brasil, Índia e por aí vai. E isso são as versões publicadas, eu não tô nem falando das versões orais, que são aquelas que as pessoas contam uma pra outra. E cada versão é adaptada pra região, usando geralmente o fruto mais famoso consumido naquela área. Eu achei versões com melancia, castanha, laranja, romã e muitas outras. As versões mais famosas contadas aqui do Brasil foram publicadas por Silvio Romero, em 1885, e depois por Câmara Cascudo, em 1944 e 45. Algo triste, mas que é preciso comentar, são as conotações racistas que tem em várias versões. Algumas delas, quando sugerem que os fazendeiros são três ricos brancos, eles falam que a Moura Torta é uma velha negra feia. E as versões onde contam que são três príncipes, geralmente focam mais na idade da mulher, falam que a Moura Torta é muito velha. E geralmente quando a Moura Torta é descrita como uma personagem preta, a magia que ela usa pra transformar a menina em pomba é voodoo. Então se você for pegar as versões mais antigas pra ler, você vai ter que ter calma, e você vai se deparar com várias coisas que, olha, é só por Deus. E ainda nessas questões problemáticas, existe aquela velha mensagem nas histórias antigas que é muito popular. Que é a exaltação da beleza feminina, quase uma endeusação da personagem. Se a mulher é bela, jovem e de preferência virgem, ela é boazinha e precisa ser salva. Se ela é velha ou feia, ela é vilã e provavelmente vai fazer algo muito ruim. Tanto que a própria Moura Torta nem é descrita como mulher na maioria das versões. Quase não dá pra notar que ela é um ser humano. Ela é simplesmente a Moura Torta, ou a escrava velha e má. Se eu não soubesse que a Moura Torta é sim uma mulher, lendo essas histórias eu nem saberia que ela é uma humana. Tanto que dentro do texto você só vai ver ela sendo referida como Moura Torta. Não, a velha mulher, a não sei o que, a mulher, ela, não, é só a Moura Torta. E ainda dentro dessa problemática do príncipe e do plebeu ou dos escravos, existe aquilo de que quanto mais ignorante a pessoa for, mais malvada ela é ou mais selvagem. Tanto que a Moura Torta fica se referindo a ela na terceira pessoa o tempo todo. E é justamente pra marcar essa possível falta de intelecto. Sem falar que a clássica objetificação do corpo feminino também tá presente. Quando eles propõem que a recompensa do herói é uma linda moça que com certeza vai querer casar com ele. Apontando tudo isso, eu devo lembrar vocês que isso tudo é característica histórica. E nos ajuda a saber como cada povo se enxergava em cada época. E como eram os papéis sociais. Tanto que textos como esses geralmente ajudam historiadores. Sabe aqueles textos muito antigos traduzidos do Egito, por exemplo? Dependendo de como a história é contada, qual a forma, qual a palavra que é utilizada, eles já sabem como a sociedade se organizava. Então, sim, são características ruins, mas elas estão ali pra nos mostrar como eram as coisas do passado. Conhecer os contos populares é conhecer o pensamento do povo na época em que ele surgiu. E a cada nova versão nós vamos vendo como a sociedade vai mudando. Espero que vocês tenham gostado de mais um conto do folclore brasileiro. Nós adaptamos pra nós, então é nosso também. Me indiquem algum conto aí nos comentários que, dependendo, eu vou acrescentar ele na lista pros próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito. Se você tá gostando dessa série de folclore brasileiro, espalha pros amigos e chama a família pra ver também. Obrigado por assistir e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho